Primeiro competidor, Santiago Ponzívio! Primeiro competidor, Santiago Ponzívio, Santiago Ponzívio, Santiago Ponzívio, Santiago Ponzívio. Primeiro competidor, Santiago Ponzívio, Santiago Ponzívio. Primeiro competidor, Santiago Ponzívio, Santiago Ponzívio, Santiago Ponzívio, Santiago Ponzívio. Primeiro competidor, Santiago Ponzívio, 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 Santiago Ponzívio. Primeiro competidor, Santiago Ponzívio, Santiago Ponzívio, Santiago Ponzívio, Santiago Ponzívio, Santiago Ponzívio, Santiago Ponzívio, Santiago Ponzívio. Primeiro competidor, Santiago Ponzívio, 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 Santiago Ponzívio. Tchau. 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 Vamos lá. Meu lado direito, o corner azul, pesando 77 quilos, da cidade de Buenos Aires, Argentina. Praticante de boxe e jiu-jitsu, Santiago Ponsnibio. Meu lado esquerdo, corner vermelho, pesando 77 quilos. Praticante de boxe tailandês e jiu-jitsu, da cidade, Balneário Camboriú. Leonardo Macarrão. Arbitro, Marcos Delaunay. Jugu infinito. Narito, Tchau. Envoy. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Música Die, motherfuckin' die, motherfuckin' die I don't need your forgiveness I don't need your hate I don't need your resentment So what should I do? I'll be sorry so you'll see I'm not sorry, break your tear Die, motherfuckin' die, motherfuckin' die 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 Die, die, die 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 O que é isso? 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 E o vencedor... E o vencedor por nocaute técnico, Leonardo Macarrão! E o vencedor por nocaute técnico, Leonardo Macarrão!